Censurar a exposição é isto que você quer fazer? É assim que você quer ver o nome da nossa malhação estampada na grande imprensa como patrulha cultural? É isto que você quer? Não, não, Dóris, não é bem assim. Eu quero discutir esse problema com você. As meninas estão desesperadas, e aí? Joana Minha Flor, o maior crítico de arte deste país estará neste vernizagem. Estou vendo a cena. O maior crítico de arte adentrando a sala com sua fluta de champanhe. Se depara com uma sala vazia, não é mesmo? E um pequeno cartazinho onde se vê. Infelizmente não podemos realizar esta exposição porque nossas jovens modelos ficaram com medo de seus respectivos namorados. Mas, Dóris... Já estou vendo, já estou ouvindo, inclusive, o ruído da taça da Flutzi partindo no chão. E no dia seguinte as manchetes no jornal marombeiros acabam com as artes plásticas. Nós podemos explicar, Dóris. Podemos, podemos explicar. Logo em seguida a explicação convidamos as pessoas para uma salinha de vídeo. Servimos uma pipoquinha, não é mesmo? Para eles não perderem a viagem. Talvez se nós limitássemos a entrada. Joana, meu bem, pare com isso. Não obstaculize o livre trânsito da cultura. Até mesmo os rapazes e moças que frequentam a sua academia merecem em algum momento um refresco cultural. Não é evidente que eles preferem ir à praia. Mas podemos expô-los gradualmente, controladamente, a um pouquinho de arte. Um pouquinho. Mas, Dóris... Joana, você não pode ser responsável por impedir a exibição de quadros que mais cedo ou mais tarde estarão expostos no MoMA de Nova Iorque, no Lufa, em Paris, no Museu do Prado, em Madrid, em Fim, Metropólios... Joana! Joana! Nós temos que admitir que a Dóris está certa. Ah, não. Está certa nada. Ai, ô Mariana, se nós pensarmos assim, friamente, racionalmente, maduramente, assim, na velocidade máxima do cérebro com que fomos dotadas, chegaremos à conclusão de que ela tem razão, sim. Só porque a gente topou aposar pro Marcel, Paula. Exatamente, Cris. Se nós concordamos, já era. Não há outra solução. Não, não, não. Peraí, Débora. Também não é assim. Ainda tem uma esperança. Gente, preste atenção. Quando a argumentação falha, nós temos que apelar pra... Força! Não, não. Quer dizer, é quase isso. Nós temos que apelar pra emoção. Vamos contar tudo pros garotos. Ah, não, não dá essa bandida. Ô, espera aí, espera aí, gente. Calma, deixa eu falar. Quando os garotos souberem, vai ser o estouro da boiada. É claro que eles não vão deixar essa vernissagem acontecer. Ai, pô, mas é que eu não tenho coragem de contar pro gaúcho, sabe? Ai, Juliana, eu sei, mas preste atenção. Ele vai saber de qualquer maneira. Não é melhor você falar logo de uma vez? Eu também acho. Todos os garotos vão nessa exposição. Não tem jeito, eu não vejo outra saída. Ai, mas aí meu gauchinho não vai querer ser mais meu gauchinho, hein? Ai, bom, gente, então é isso. A melhor solução é a gente largar o problema na mão deles. Tá aí, uma jogada bem feminina. E isso vale pras famílias também? Bom, primeiro a gente vai falar só com os garotos. Se eles tiverem essa reação que a gente já espera, né, claro, irracional, agressiva, aí as famílias nunca vão saber de nada. Foi assaltado, cara. Mas como? Os caras colocaram a arma na minha cabeça. Levaram a grana toda, cara. A grana da Joana? A grana que ela pediu pra depositar no banco. Ah, não! Não acredito nisso, eu não faço nada certo. Falta de sorte, viu? É agora, cara. O que você vai fazer? Eu não sei, véi. Eu não sei mesmo. Sinceramente, eu acho que a melhor solução é contar tudo pra Joana. Eu queria arranjar um jeito de resolver essa parada sem falar nada com ela. É difícil, gente. Você não tem nenhuma solução, não? A gente não tem mais a quem pedir ajuda. Por que a gente não fala com a Candelária? Ela sempre tem ótimas ideias. Por favor, não mete minha mãe nessa história. Por quê? Ela nunca ia acreditar no Franklin. Ah, nem acreditar. Por que nem acreditar? Isso poderia ter acontecido com qualquer um. Olha, gente, eu tenho uma ideia, mas não vai ser fácil. Ah, então conta, por favor, que eu tô tupando qualquer coisa pra consertar isso. Olha, a gente tem que conseguir juntar o dinheiro que a Joana deu pro Franklin e repor. Assim, ninguém precisa ficar sabendo do assalto. Que história é essa de assalto?